Acontece neste sábado 15 de abril um encontro de diversas autoridades aqui no Memorial Expedito Resende em Piripiri para tratar sobre a segurança na comunidade escolar. A reunião se deu após algumas fake news que se espalharam nas redes sociais de supostos ataques às escolas aqui do município e também de outras cidades da região. O encontro contou com a participação ainda da prefeita municipal de Piripiri, Jouve Oliveira Monteiro, que também falou sobre a temática. Nós estamos aqui no trabalho de prevenção para evitar que a violência chegue nas nossas escolas municipais, são 52 escolas. Tivemos durante a semana uma fake news que foi compartilhada e que trouxe muito terror às famílias, muito terror aos trabalhadores em educação, terror às escolas. Foi identificada através da Polícia Civil, que era fake news. A inteligência da Polícia Civil identificou que é uma página de Instagram aqui de Piripiri, de uma pessoa que já foi identificada que fez esse compartilhamento. Mas diante disso, nós vamos prevenir. Nós estamos aqui numa reunião neste sábado, aqui com as Forças de Segurança Pública, com o Exército Brasileiro, aqui na pessoa do comandante Afonso, Mariscal aqui da APM, Capitão Rafael, com a PRF, através da SEDUC, através da secretária e de todos que fazem educação. Estamos aqui com o chamamento. Convidamos os vigias, convidamos os diretores, coordenadores, para mapearmos exatamente tudo o que nós pudermos fazer para evitar violência. violência contra os estudantes, contra os alunos e alunas, mas também garantir a segurança de quem trabalha nessas instituições de ensino. Então, muitas ideias já foram levantadas, mas temos coisas concretas já, como patrulhamento nas escolas, que é feita pela gloriosa Polícia Militar. Já tivemos uma reunião com o secretário Chico Lucas, com o governador Rafael Fonteles, na noite de quarta-feira, onde levamos a problemática de Piripiri. Claro que nada aconteceu, se Deus quiser não vai acontecer, mas estamos já nos prevenindo. É melhor prevenir do que remediar. Estamos aguardando exatamente esse projeto tramitar na Câmara, para que nós já possamos tornar lei. A criação da Guarda Municipal, já formatando o edital do concurso, vamos abrir dezenas e dezenas de vagas para a Guarda Municipal, que a Guarda Hoje Municipal, ela é armada. Ela pode utilizar de armas e vamos ter no nosso município também a contribuição da Guarda Municipal, se Deus quiser, logo, logo. Já também vamos colocar vídeo monitoramento nas escolas, temos a garantia da patrulha da Polícia Militar nas escolas da cidade e do interior. Foi sugerido pela PRF que tenhamos um curso de defesa pessoal para os vigilantes das escolas. Então, é um leque de ações que estamos desenvolvendo e, se Deus quiser, vamos garantir assim a segurança dos alunos e alunas e também de quem trabalha nas escolas. Capitão da Polícia Militar, Rafael. Capitão, a Polícia Militar está encaixada em garantir realmente a segurança da comunidade escola, né? Exato. Dentro daquilo que está sendo nos repassado, em termos de segurança pública, seguindo a cadeia hierárquica, desde a Secretaria de Segurança até o Comando Geral e chegando aqui no 12º BPM, nós já, ao longo dessa semana, demos início à compra da folga de policiais militares, né? Que estão atuando no horário próprio de funcionamento das escolas, né? E isso a gente está atuando especificamente na questão da patrulha escolar, né? São os policiais, eles estão, através da situação de presença, através do trabalho ostensivo, estão fazendo uma aproximação, né? Com diretores, colaboradores, para que possam repassar a segurança e a tranquilidade para eles, né? A nossa principal intenção é essa, a gente não é ser protagonista, pelo contrário, é de restabelecer, ou mesmo dar permanência à autoridade que é dada ao diretor, professor, no ambiente escolar como um todo, né? Muitíssimo a gente está conversando, alinhados nessa temática tão sensível que aconteceu semana passada e que, com certeza, já considero contornado. E o tiro de guerra 10.021 está para ajudar, contribuir, de maneira como? De maneira presencial, de maneira que a gente esteja realizando uma palestra nas escolas, já entrei em contato com algumas diretoras, supervisoras e estarei nas escolas, porque aí a gente concilia o ensino que eu administro no tiro de guerra, conjuntamente com toda a sociedade peripriense. Dizer que essa é uma responsabilidade de toda a sociedade, é responsabilidade dos órgãos públicos, é responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, é responsabilidade de todos que fazem a justiça do nosso país, mas também é responsabilidade das famílias. O psicólogo Marcos Vinicius, que esteve palestrando aqui, psicólogo. Bom dia. Hoje a temática, né, eu passei, está passando, trabalhando nesse momento, de um momento inicial que chama a atenção para a prevenção, foi desse efeito contágio, né, dessas informações que são compartilhadas de forma errônea, muitas vezes, a desinformação, como a fake news, para estar se evitando, né, se chega essa informação, buscar investigar, buscar avisar, comunicar às autoridades, e se chegar, se você tem o contato com aquela mensagem, ou aquela informação, vídeo, imagem, evitar compartilhamento. Informação a todo instante.